Olá, mais recursos para quem trabalha com produção agroecológica. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, vão destinar 15 milhões de reais para projetos de fortalecimento de cooperativas ou associações de produtores rurais de base familiar. Sobre o assunto, vamos conversar com o Tiago Horta, coordenador da equipe técnica da CONAB. Olá, Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer algumas informações. Bom, então vamos começar explicando qual é o público-alvo desse edital de chamada pública. Olha, o segundo edital de chamada pública do acordo de cooperação entre a CONAB e a BNDES prioriza o público da agricultura familiar. E dentro do público que são os agricultores familiares, são priorizados algumas classes específicas. Seriam eles mulheres, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, jovens e população inscrita no Cade Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Agora, esses agricultores, eles precisam estar organizados em cooperativas ou associações? Sim, no caso do segundo edital da CONAB e BNDES, eles precisam estar organizados em organizações formais, sejam elas associações ou cooperativas. Além disso, um dos pré-requisitos para eles poderem acessar o edital é eles já terem participado pelo menos uma vez de algum dos programas, sejam eles o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB ou dos estados e municípios, ou a PGPM-Bio, que é o Programa de Garantia de Preço Mínimo da Sociobiodiversidade, que também é operado pela CONAB. Agora, Tiago, por que a atenção especial aí para a agroecologia? A gente sente que o sistema de produção agroecológico ou orgânico, ele traz muitos benefícios para a sociedade, principalmente na questão da saúde. Os alimentos são muito mais saudáveis e geram bastante renda no campo, porque esses alimentos normalmente são produzidos pelos pequenos produtores do Brasil. Então, eles têm uma possibilidade muito grande que no Brasil ainda é pouco explorada. A gente vê bastante crescimento nos supermercados, a gente vê cada vez mais produtos entrando. Exatamente. E o preço ainda é muito elevado e o fortalecimento da produção desses alimentos vai ajudar os dois lados, tanto o produtor quanto o consumidor, a ter um alimento mais saudável com geração de renda. Qual seria a diferença básica entre a agroecologia e a agricultura tradicional convencional? É principalmente focado na questão do uso dos insumos químicos, sejam eles os fertilizantes químicos ou os agrotóxicos. A principal diferença é essa, mas tem outras questões principalmente ligadas à produção, ao método de produção, que também fazem bastante diferença. No caso da agroecologia, a própria natureza que se encarrega de combater as pragas, né? Exatamente. A natureza é utilizada em favor para produzir um alimento mais saudável com menos recursos naturais. Bom, você me disse que ainda há espaço para crescer, né? Como trazer os agricultores convencionais para esse novo método aí, né? De plantio, enfim. Os agricultores, eles têm que pensar que o benefício, além do benefício da saúde da família dele, que ele vai estar trazendo para dentro da família dele um alimento mais saudável e não sendo contaminado por aqueles insumos que normalmente ele utilizava, ele também pode trazer mais renda. O produto orgânico ou agroecológico, ele é normalmente bem mais valorizado. No caso do programa de aquisição de alimentos da Conab, a gente chega a pagar 30% a mais no produto que é agroecológico ou orgânico, comparando com o produto tradicional. Então, ele tem um valor agregado bem maior. E sem falar também nos impactos, né? Nos menores impactos para a preservação do meio ambiente, né? Com certeza. A questão dos afluentes dos rios são menos contaminados. O uso do recurso natural, a gente tem escassez, por exemplo, no Brasil de fósforo, de fontes de fósforo e na agricultura familiar esse fósforo é utilizado mais racionalmente. Na agricultura tradicional tem um uso bastante elevado desse nutriente. Então, entre outros nutrientes também, mas tem um uso mais racional dos recursos. É utilizado bastante compostagem, métodos de compostagem, de reutilização dos próprios recursos naturais que já estão disponíveis no local. Agora, é uma mudança realmente de cultura, né? Por parte do agricultor, né? Porque é totalmente diferente do método convencional, né? É diferente, é bem diferente, mas é totalmente possível. Principalmente dentro do nosso público de agricultura familiar. Quando o agricultor começa a conhecer um pouco mais desse método de produção, ele vai percebendo que não é tão complicado quanto se parece. exige um pouco mais de trabalho, principalmente no início, de mão de obra, mas o resultado é muito satisfatório, muito satisfatório mesmo. Então, eu como agrônomo já conheci muitas pessoas que mudaram de sistema de produção e falam que não voltam mais atrás. Não se arrependeram, né? Exatamente. Bom, que outras iniciativas, você citou o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que outras iniciativas também visam fortalecer aí a agroecologia, enfim, os alimentos orgânicos dentro da agricultura familiar? Temos os programas de aquisição do governo federal ou dos governos estaduais e municipais, o PNAE, o PAA, PNAE, como eu disse, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal e a PGPMBio, elas entram comprando esses alimentos e a gente tem uma preferência, de fato, por esses alimentos, porque o público que vai estar consumindo, seja a escola, seja o asilo, todo o público em segurança alimentar vai estar consumindo um alimento melhor, produzido mais racionalmente pelo público da agricultura familiar. No caso do agricultor, ele tem o mercado garantido para o produto dele, né? Exatamente. Isso é importante também? Com certeza é importante. No PAA, ele pode chegar a comercializar R$ 6.500 por ano, no caso do PNAE, R$ 20.000 por ano. Então, se ele participar dessas duas modalidades, ele já tem uma fonte de renda bastante importante que pode ajudá-lo, inclusive, a participar do mercado aberto, que é um mercado mais difícil de entrar, principalmente para o pequeno. Então, ele se fortalecendo com a ajuda do Governo Federal, ele pode chegar a esse patamar de competição. Na sua avaliação, quais são os grandes desafios do setor? Justamente para buscar esse fortalecimento. O setor precisa de muito investimento. A gente sente uma falta de investimento grande e também por isso o edital de chamada pública do CONAB-BNDES vem justamente nesse momento para apoiar investimentos do público da agricultura familiar. Então, no segundo edital, a gente tem R$ 15 milhões disponíveis para as organizações formais que já participaram de um dos programas que eu citei e elas poderão apresentar projetos de até R$ 70 mil. Nesse segundo edital, a gente conseguiu fazer duas faixas de participação. Projetos de organizações que são já agroecológicas ou orgânicas, poderão apresentar um projeto de até R$ 70 mil. E também organizações formadas exclusivamente por mulheres também poderão acessar esse limite. Para as outras organizações, elas também vão competir, só que elas entrarão com um limite de projeto de R$ 50 mil. Para eles acessarem os dois limites, eles têm que ter no mínimo 25 beneficiários do projeto. Agora, como é que vai ser a seleção desses projetos? Eu queria que você desse um exemplo para a gente poder entender melhor. Basicamente, as organizações do Brasil inteiro vão apresentar os projetos para a Conab. O programa para apresentar o projeto já está disponível no site da Conab para fazer o download e o preenchimento do projeto. Eles vão encaminhar isso para a Conab e dentro da Conab, junto com o BNDES, vai ser feita uma seleção baseada no público. Então, organizações que são prioridade vão ter uma pontuação maior, que são aquelas que eu citei de jovens, mulheres, quilombolas, comunidades tradicionais, povos indígenas e Cade Único. Eles vão ter uma prioridade e também projetos que fortaleçam a agroecologia ou o sistema orgânico de produção. Por exemplo, mulheres lá da Amazônia estão unidas em uma cooperativa, querem vender polpa de cupuaçu, por exemplo. Exatamente. São candidatas aí a esse edital? São candidatas, sem dúvidas. Sem dúvida. Um exemplo bem legal é a questão justamente do processamento dos alimentos. A gente recebeu no primeiro edital vários projetos para esse fim. Então, se o alimento, além de tudo, for orgânico ou está favorecendo práticas orgânicas, seja de reutilização de insumos, tem vários critérios no nosso edital que ele vai ser beneficiado caso o projeto atinja, segundo a comissão julgadora, esses pontos. Então, eles vão ser beneficiados. Isso vai gerar um ranking, porque no primeiro edital a gente teve 1.600 inscritos, 1.660 inscritos e foram contemplados 102 organizações. Então, a demanda realmente foi muito maior do que a gente previa. Nesse segundo edital, a gente triplicou os recursos. Então, a gente tem uma expectativa muito boa de atender mais organizações ainda para favorecer a atuação delas no mercado governamental de alimentos e no mercado aberto também. E esses recursos, eles vão poder ser utilizados de que forma? Por exemplo, para montar uma fábrica, para comprar um automóvel, para facilitar o escoamento da produção, enfim. Como é que vai poder ser utilizado esse dinheiro? Esse recurso que vem a fundo perdido para as organizações, ou seja, elas não vão precisar devolver desde que apliquem adequadamente o recurso, podem ser usados em vários tipos de investimento. Sejam eles equipamentos para justamente processar os alimentos, automóveis utilitários para poder transportar esse alimento, que é um dos grandes gargalos que a gente sente também, obras civis, embalagens, serviços técnicos especializados. Temos um rol bem grande de possibilidades de apoio. Então, é bem importante que o pessoal entregue os projetos, de fato, para poderem ser analisados até o dia 31 de março, que é quando finda o prazo de inscrição, para, de fato, a gente poder ter uma análise bem adequada de quais projetos são mais interessantes para a sociedade e para as organizações. Tem alguma região do país que vai receber mais recursos? Enfim, como é que está essa divisão desses 15 milhões de reais? Os 15 milhões, eles são divididos em 60% dos recursos vão para a região norte, nordeste e centro-oeste, necessariamente. E 40% vão para a região sul e sudeste. Isso se deve ao fato da gente realmente verificar que essas regiões precisam, de fato, de uma maior atenção do governo federal e elas são realmente muito carentes desse apoio. Bom, como é que essas informações estão chegando até esse público-alvo? Como é que está sendo feita essa divulgação? Porque eu imagino que tem muita gente que mora em área isolada, né? Com certeza. E que se encaixa nesse perfil. Certamente. É bem difícil chegar, mas, de fato, a Conab, ela tem regionais, são superintendências regionais da Conab em todos os estados do país, que atuam diretamente com esse público. Então, eles estão divulgando dentro do seu público esse edital, apesar de já ter acontecido o primeiro e eles já estão cientes. Quem não ganhou o primeiro pode participar do segundo novamente. Exatamente. O fato de ter perdido o primeiro não desabilita no segundo, então pode participar novamente. Então, as regionais da Conab estão atuando nessa divulgação bastante expressivamente e também está sendo divulgado, foi divulgado no site da Conab e em alguns outros meios de comunicação também. No diário oficial também saiu a publicação desse edital e o BNDES também atua bastante na divulgação desse edital. Bom, só para reforçar, as inscrições vão até quando? As inscrições vão até o dia 31 de março, impreterivelmente. Pelo site da Conab? Pelo site da Conab, www.conab.gov.br. Lá dentro vocês vão conseguir identificar o local onde vocês vão poder baixar um programa chamado Projetos Net, que é um programa de instalação que é instalado na sua máquina e você pode preencher o projeto dentro do programa, para em seguida transferir para a base de dados da Conab para seguir o trâmite de seleção normal. Ok, então Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço. Qualquer dúvida, a Conab se bota à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações então na página da Conab. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.